Chamei meu pai, chamou, pra ele me ajudar Ele é meu protetor, pra ele me ajudar Chamei meu pai, chamou, pra ele me ajudar Calma, o cabecinho chamou Ele é meu protetor, pra ele me ajudar Chamei meu pai, chamou, porque sentiu uma faca de se incomodar Meu companheiro pior, essa pergunta não vai me ajudar Meu pai, chamou, pra ele me ajudar E o seu bravo ecoou pelo ar O seu velhão tensou O pai, eu disse que ouvia, só vai me ajudar Meu pai, chamou, pra ele me ajudar E o seu bravo ecoou pelo ar Voltei com o ônibus Caramô e a padrinha, respondeu pra cara Voltei com o ônibus Caramô e a padrinha, respondeu pra cara Chamei meu pai, chamou, pra ele me ajudar Ele é meu protetor, pra ele me ajudar Chamei meu pai, chamou, pra ele me ajudar Ele é meu protetor, pra ele me ajudar Chamei meu pai, chamou, porque sentiu uma faca de se incomodar Meu corpo alegre, ônibus Essa lembrada não vai me ajudar E o seu bravo ecoou pelo ar O seu bravo ecoou pelo ar Voltei com o ônibus Caramô e a padrinha, respondeu pra cara Voltei com o ônibus Caramô e a padrinha, respondeu pra cara Voltei com o ônibus Caramô e a padrinha, respondeu pra cara